Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa campanha de Hearts of Iron 4, aqui jogando com El Salvador. Galera, o nosso objetivo tá muito próximo, tá? Eu acho que nesse episódio nós vamos conseguir, basicamente, nós vamos declarar a guerra a Guatemala e conquistar ela, tá? Acho que isso vai acontecer até com certa facilidade, mas antes de fazer isso, eu quero contar pra vocês o que eu teria feito, tá? Se eu quisesse continuar essa campanha aqui, se eu quisesse continuar essa campanha aqui, algumas dessas coisas eu não teria pesquisado. Por exemplo, equipamento melhorado de enfrentaria eu não estaria pesquisando, arma de suporte eu não estaria pesquisando. O que eu teria que ter pesquisado? Eu teria que ter pesquisado aqui em Força Naval, submarinos, para pesquisar submarinos hoje em dia você tem que pesquisar torpedo básico primeiro. Então, torpedo básico e submarinos, seriam duas coisas necessárias. E além disso, invasão naval, tá? Então, essas coisas eu teria que ter pesquisado para que eu conseguisse continuar minhas expansões. Primeiro nós iríamos declarar a guerra ao Panamá e depois nós teríamos o que seria a guerra mais difícil da série, que seria a guerra contra a Colômbia, tá? Se nós conseguíssemos derrubar a Colômbia, daí tudo estaria encaminhado. Aí eu provavelmente teria, tentaria pelo menos conquistar a Venezuela pelo petróleo e tudo mais, isso aqui me daria um bom boost, tem várias fábricas aqui e tudo mais. A Colômbia eu soltaria como vassalo, tá? Como puppet vassalo. Estamos na Europa. E eu usaria o manpower da Colômbia para abastecer as minhas tropas, tá? Basicamente o que eu faria seria isso, tá galera? E daí em diante nós simplesmente continuaremos as conquistas. Mas como não é o caso, como a série é um pouquinho menor, vamos simplesmente declarar a nossa guerra aqui. Vamos simplesmente declarar a nossa guerra aqui. E o que eu vou fazer é colocar esses três caras para atacarem aqui. E ficar de olho aqui em cima. A gente está ganhando com certa facilidade aqui. Os caras estão vindo da suporte, tá vendo galera? Eu não posso deixar esses caras da suporte. Como que eu vou fazer para parar esses caras? Eu vou atacar aqui. Vou atacar aqui. Não gostaria exatamente de ganhar aqui, mas se eu estiver ganhando devagar, estou ok. É, na verdade, a qualidade das nossas tropas está bem maior do que a deles. Uau! Olha o nosso ataque, 60 contra 26 deles. Não imaginava, galera. Eu pensei que eles iam ser um pouco mais difíceis aqui. Mas realmente a qualidade do nosso exército está bem superior. Muito por conta do suporte e tudo mais que nós colocamos. Nós colocamos suporte, nós temos equipamentos, temos várias coisas. Pronto, já era. Uau! Se eu soubesse disso, eu teria feito isso no episódio anterior. Uau! Isso foi rápido. Bem mais rápido do que eu imaginava. O que a gente consegue derrubar o México? Acho que não, né? A quantidade de exército deles é bem maior. Mas seria interessante. Seria divertido. Seria divertido. Ok. O que nós vamos fazer aqui agora, galera, é o seguinte. Reconstruir a República Federativa. Bom. E o lado bom disso é que olha a quantidade de manpower que nós deveríamos ter ganhado. Ok. 38k. Perfeito. E o lado bom disso são esses 38k de manpower extra. Sua força aérea é bem alta. Isso aqui é pântano? Uau! Tito bem grande. Aqui é montanha. Isso aqui é planície? Hum. Poderia tentar entrar por aqui. Dá uma certa vontade de terminar a nossa campanha declarando guerra. Olha a bandeirinha que legal que ficou. Interestinho. Maximiliano Hernández Martínez. É o cara do Império da América Central aqui. Legal, galera. Eu tô com bastante vontade de atacar o México aqui. Mas eu não vou fazer isso não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir comentários de vocês. Se vocês quiserem que a gente faça mais um episódio tentando declarar guerra, é que a gente não vai conseguir. A diferença de exército é bem grande. Talvez eu conseguisse treinar mais algumas coisas. Quanto de manpower eu gasto para treinar vocês? 3.600. Mas eu também não tenho equipamento suficiente. Oh, Deus! Seria complicado aqui. Talvez tirando a engenharia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. 3.600. Eu só tenho um. Não. Aliás, perdão. 310 equipamento. Talvez a gente conseguiria treinar mais alguns regimentos aqui. Ou pelo menos colocar esses caras de 10 witch. Colocar esses caras de 10 witch. Vamos ver quanto de manpower ele vai gastar. Torraria um pouco de equipamento, né? O ideal seria ter um exército completo para conseguir ao mínimo ter chance de derrubar o México. Galera, eu vou deixar. Vou deixar vocês. Deixem nos comentários aí se vocês querem ver mais um episódio para a gente tentando derrubar o México. Eu já disse. Esse não é nem de perto o movimento perfeito. O movimento perfeito seria pegar as coisas navais. Derrubar o Panamá. E derrubar a Colômbia. Seria. Isso seria muito melhor, tá? Mas já que nós não fizemos isso. Talvez nós possamos fazer mais um episódio tentando derrubar o México. Vou deixar vocês. Se vocês deixarem nos comentários aí a gente receber comentários suficientes sobre isso. A gente tenta um próximo episódio tentando derrubar o México. Tudo bem? Não garanto nada, galera. Não quer dizer que a gente vai conseguir. Meu nome é Waka. Espero que vocês tenham gostado de El Salvador salvando a América Central. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.